Olá, meu nome é Jean Carlos, professor da Universidade de Blumenau e líder de tema Aprendizagem nas Organizações do SEMIAD. Venho convidá-los a submeter seus trabalhos para a nossa área temática. Estimulam-se artigos teóricos e empíricos com abordagens voltadas aos diferentes níveis de análise. Aprendizagem individual, em grupo, organizacional, inter-organizacional e os relacionamentos interníveis. Pelo caráter disciplinar do fenômeno estudado, serão bem recebidas pesquisas de diferentes orientações teóricas e diferentes orientações metodológicas. Alguns exemplos de conceitos tratados neste tema. Aprendizagem organizacional, organizações de aprendizagem, aprendizagem formal e informal, aprendizagem transformadora e reflexão crítica de pressupostos. Comunidades de prática, aprendizagem social e experiencial, aprendizagem pela prática, aprendizagem baseada no trabalho, práticas voltadas para aprendizagem e gestão do conhecimento, mensuração de aprendizagem e relação com seus antecedentes e consequentes. Lembrando que neste SEMIAD teremos uma área específica para tratar do Covid-19. Não deixem submeter seus trabalhos. Nos vemos em breve. Um forte abraço!